Eu vou abordar aqui quatro pontos, grandes pontos, que é a exploração industrial de rádio frequência, seção da capacidade disponível e o compartilhamento da rede de acesso via rádio, que é um dos grandes grupos que a gente tem em vários, vou colocar aqui, em vários regulamentos, em decisões da agência tentado, por vezes, incentivar, por vezes, direcionar o mercado. Incentivo ao uso eficiente do espectro, com reuso do espectro, ou seja, aquelas empresas que não detêm aquele espectro em caráter primário, mas querem utilizar, o espectro não está sendo utilizado, mas querem utilizá-lo, então, que tipo de mecanismo a gente pode endereçar para esses casos, incentivando o uso mais eficiente desse espectro. O atendimento de metas de cobertura por outras faixas de rádio frequência, que não aquelas que estavam diretamente ligadas naquele edital. Então, às vezes, você tem uma meta de cobertura que exige uma maior penetração, maior capacidade, maior, de um lado, metas urbanas que exigem maior nível de capacidade, outros metas rurais que exigem maior nível de cobertura, em menor capacidade, e isso pode ser que uma empresa detenha um tipo de rádio frequência que não é a mais adequada para isso, naquele edital especificamente, e ela quer utilizar uma outra faixa que ela já tem, para que ela possa cobrir essas novas obrigações, e isso havia um impedimento regulatório. Então, eu vou colocar também como que a gente está endereçando esse problema. A convivência harmoniosa entre serviços de autorregulação, aqui, eu queria abordar mais essa questão da faixa de 700, da transição da TV digital para a utilização em banda larga, móvel, e como que a Anatel está lidando com essa difícil, delicada a questão, que é a convivência entre esses dois serviços, e entre esses dois grandes setores, setor de artefusão e de telecomunicações. E, por último, a atualização e promenoramento dos recursos da agência na gestão do espectro de rádio frequência. A Copa do Mundo proporcionou à Anatel a possibilidade de investimentos elevados em capacidade, tanto de recursos tecnológicos, quanto recursos humanos e materiais, para melhorar o seu aprimoramento em termos de infraestrutura, de gestão do espectro de rádio frequência, o que vai gerar, inclusive, uma melhor, não só na capacidade da Anatel, mas uma melhor abordagem pelas empresas, pelos demandantes daquele tipo de atividade. O primeiro ponto é a exploração industrial de rádio frequência, a exceção da capacidade disponível e o compartilhamento das redes de acesso via rádio, como ferramentas estimulam a expansão das redes de disponibilidade de telecomunicações, nesse aspecto que eu coloquei para vocês, esse grande desafio de expansão de rede, chegar a áreas rurais, o que não é absolutamente simples, expandir a qualidade do serviço, para isso a gente tem que ter um nível mais alto de eficiência espectral. Nesse sentido, a proposta do novo regulamento de uso de espectro traz uma abordagem muito mais simples para a exploração industrial de rádio frequência, permitindo expressamente essa exploração industrial de rádio frequência e o compartilhamento dessas faixas. Isso se daria de uma forma simples, contrato bilateral entre as empresas, sem necessidade de uma outorga da Anatel, sujeito simplesmente a uma doença prévia em que a agência, de forma celere, avaliaria se há algum impacto anticompetitivo ou algum prejuízo à qualidade do serviço, eventualmente, para o consumidor. E, com certeza, a gente tem alguns exemplos que eu vou citar assim à frente, que esse compartilhamento, esse tipo de exploração industrial, ele facilita muito o atendimento de regiões mais afastadas. A gente tem, isso não é novo, obviamente, a gente tem um exemplo bem antigo, que é o Rural Céu, para aqueles que não sabem, o Rural Céu advém desde a privatização, o serviço era prestado por uma mesma empresa, a empresa estatal, tanto a telefone móvel quanto a fixa, e ela atendia, em algumas áreas, uma população rural por meio da infraestrutura móvel, mais um serviço de telefonia fixa. Então, depois, houve uma relação obrigatória entre a empresa de STFC e a empresa móvel, após privatização, em que a empresa móvel cede aquela capacidade para o atendimento final da empresa de STFC. Fora o caso do Rural Céu, não houve outros casos até recentemente, e aí, com a óbvia pressão, por mais investimentos, mais qualidade, dos novos editais, a Oi e a Tim apresentaram para a agência um compartilhamento de recursos de infraestrutura, o famoso handshare, em que havia o compartilhamento dos elementos ativos de rede. E depois era feita a divisão do tráfego de cada uma, e ia para os núcleos de rede de cada uma das duas empresas. Essa é uma abordagem nova, em que havia uma divisão do nível de investimento, obviamente, entre as duas empresas, e um uso do espectro de forma mais eficiente, em que você poderia utilizar os 20 MHz, e não duas faixas de 10 MHz. Então, essa é uma solução que foi utilizada para maior capacidade, e não para maior abrangência de serviço. Essa foi utilizada na faixa de 2,5 GHz, para cobertura urbana. E, por último, o exemplo da Claro e da Vivo, que submeteram a agência, ainda está em análise no Conselho Diretor, o compartilhamento da rede em infraestrutura para atendimento das metas de cobertura do edital. também do 2,5 com 450, naquele edital, era possível utilizar qualquer faixa de radiofrequência que a empresa detivesse para cobertura rural, que era uma meta que estava colocada naquele edital, naquele momento. As empresas, obviamente, têm faixas distintas, legadas. Então, na área em que a Vivo, por exemplo, participou do leilão e pegou uma área rural em que ela não tinha uma faixa de radiofrequência mais baixa, que conseguiria fazer um atendimento, que é principalmente o Nordeste, um atendimento em distância. Claro, pegou o Norte, em que também, em muitas dessas áreas, ela não tem uma faixa de radiofrequência baixa. Então, o que as empresas fizeram é um acordo em que, é quase um swap de radiofrequências, em que uma utiliza, a Vivo utiliza as radiofrequências da Clara no Nordeste, e a Clara utiliza as radiofrequências da Vivo no Norte, possibilitando, então, um atendimento com dessas metas rurais, com o SMT, com a mobilidade, com, inclusive, redes de terceira geração. O que, obviamente, vai ser um ganho fantástico para aquela população que, hoje, não tem acesso aos serviços de telecomunicações de nenhuma espécie, vai ter, agora, voz e dados móveis de terceira geração, obviamente, possibilitado por esse acordo de compartilhamento. Uma questão, também, importante, de uso eficiente do espectro, a possibilidade do reuso de radiofrequência ociosa, ou radiofrequência que a empresa não está utilizando em uma determinada localidade, e atendimento de obrigações de cobertura por qualquer parte da radiofrequência emitida pela prestadora. O primeiro ponto é essa de ociosidade espectral. são um grande desafio para a agência, as operadoras, elas, por vezes, existe um leilão, por exemplo, nacional, que as empresas utilizam essa faixa de radiofrequência nos grandes centros, centros médios, mas em pequenas localidades não há utilização dessa faixa. Se a gente for em pequenos municípios, o espectro está praticamente limpo, quase não tem utilização. Então, que tipo de mecanismo a gente pode usar para incentivar que empresas, por vezes, empresas locais, ou grandes empresas também, que queiram utilizar aquele espectro da outra operadora, por algum tipo de estratégia específica naquela localidade. Então, também no regulamento de uso de espectro que está em consulta pública da Anatel, a Anatel previu uma possibilidade de que, nesses casos, nos casos em que uma operadora que detém a faixa de radiofrequência de caráter primário, se ela não utilizá-la em até três anos, a operadora em caráter secundário que quiser entrar para prestar o serviço, ela vai ter esse direito de prestar o serviço de caráter secundário, mas não só. Caso a operadora, depois que detém a faixa em caráter primário, quiser utilizar aquela faixa, ela deve obrigatoriamente coordenar com aquela operadora que já está ocupando, ela não pode simplesmente determinar que aquela empresa saia do espectro como na regulamentação atual. Então, essa é uma segurança importante, até porque ninguém fará nenhum investimento em rede se ela não tivesse a segurança da perenidade disso, de uma estabilidade dessa relação no tempo. Isso é algo que a gente entende que deve gerar um incentivo para que empresas locais que utilizem soluções que há muitos casos no Brasil, soluções até de, apesar de uso do espectro de banda larga fixa e utilizando motor de SM, por exemplo, possa utilizar as radiofrequências não utilizadas pelas grandes empresas em regiões menores. Isso, obviamente, aumenta o nível do investimento no Brasil, melhora a disponibilidade, a qualidade de serviço. Essa, há uma outra questão que é, essa é uma demanda bem antiga das operadoras, que é a possibilidade de utilizar espectro, imagine um caso em que, a Anatel, tradicionalmente, ela faz um leilão de radiofrequência vinculada a uma determinada faixa específica, com obrigações específicas que só podem ser cumpridas com aquela faixa de radiofrequência. Isso, então, acarreta que no leilão de 2G houve uma faixa, uma vinculação a uma faixa específica de radiofrequência e as empresas cobriram o país com aquela faixa, com aqueles equipamentos 2G naquela faixa específica de radiofrequência. No caso do 3G, a mesma coisa, obrigações de cobertura específicas e a necessidade de colocarem equipamentos naquela faixa específica de radiofrequência, que, obviamente, era a faixa, no aspecto temporal específico, aquela faixa mais utilizada internacionalmente para aquele tipo de equipamento. E no edital do 4G, 2,5, a mesma coisa, obrigações de cobertura vinculadas a equipamentos específicos de quarta geração. O que a gente está propondo no edital da faixa de 700 MHz? Que, respeitado o padrão tecnológico específico de cada meta de cobertura, ou seja, no caso dos editais de 2G, editais de 3G e de 4G, em cada um dos casos, deve ser respeitada a meta de cobertura de... ou a meta de... a necessidade tecnológica de utilização de equipamentos de 3G e de 4G, mas poderão ser utilizados para o esquerdo das radiofrequências para o cumprimento dessas metas, ou seja, uma operadora que tem o espectro de 1,8, que é utilizado para 2G hoje, ela quiser retirar a base dela de 2G, incentivando o uso do 3G, e a partir dessa faixa limpa, utilizá-la para prestar serviço em quarta geração, ela poderá fazer isso obedecendo as... atendendo, nesse caso, as metas de cobertura do edital de quarta geração, o último edital de 2,5 que a agência fez. Nesse caso, a gente está incentivando, então, o uso mais adequado do espectro, porque a faixa de 1,8, ela é mais adequada para alguns tipos de situações, de aplicação, e isso pode gerar um uso mais adequado, mais eficiente do espectro, inclusive, incentivos a uma migração tecnológica mais acelerada. Nesse caso que eu apresentei para os senhores, você cria um incentivo para que aquela operadora acelere a migração tecnológica do 2G para o 3G, e permitindo, então, a liberação dessa faixa de radiofrequência para utilização e cobertura de serviços de quarta geração. Bom, essa é uma questão também de importância central hoje na gestão do espectro pela agência, que é a convivência entre serviços. Como que a agência está lidando com isso? Primeiro, esse é um procedimento muito delicado, que iniciou a apresentação da Ediana, mostrou isso, iniciou-se bem há algum tempo, teve portaria do ministro, teve algumas resoluções da Anatel, em que direcionavam, então, para a política pública de migração dessa faixa de radiofrequência de televisão para banda larga móvel. Bom, a partir disso, a Anatel começou estudos de interferência, em que estão sendo feitos ainda, mas, antes disso, já, na destinação da faixa de radiofrequência, previu a banda de guarda de 5 MHz, mais o primeiro bloco da faixa de 700, que também é de 5 MHz, seria destinado ao SLP de Segurança Pública e Defesa Nacional da Infraestrutura, o que, na prática, dá uma banda de guarda de 10 MHz, já que essa solução é sempre muito pontual e tem uma capacidade de interferência baixíssima e de uso, inclusive, espectral muito mais baixa. Então, a gente teria aí, na prática, uma banda de guarda de 10 MHz e, na maior parte dos municípios, não vão ser utilizados aqueles canais mais altos da faixa de 600 MHz e os canais vão ser colocados de televisão, TV digital, vão ser colocados mais abaixo. Inclusive, mesmo naqueles, naquelas municípios em que há uma ocupação do espectro maior, os canais de maior potência vão ser colocados mais abaixo, os canais de menor potência, mais acima, também lidando com essa questão da interferência. As condições de uso da faixa também prevendo limites de omissão de fora da faixa dos púrios. E os testes que eu falei, teste laboratorial feito no Inatel, então, ensaios teóricos dentro do laboratório para conseguir identificar algumas situações que precisariam ser vistas necessariamente no certo campo. e uma medição de campo em Pirinópolis, uma cidade a 150 quilômetros de Brasília, uma cidade pequena, em que situações de interferências foram testadas, amplamente testadas em campo. De forma geral, o que a gente observou? Uma probabilidade muito pequena, já vem interferência, em termos dos tipos de interferência no celular ou nas recepções por antena externa. Isso é muito, da herbe, da herbe de telecomunicações, na recepção da televisão, é uma probabilidade baixíssima, quase nula, de ter algum tipo de interferência. O que há uma possibilidade maior é de interferência do aparelho celular na recepção da televisão, quando é utilizada uma antena interna e o uso do celular ocorre muito próximo a essa antena interna. Então, nesses casos, inclusive, infelizmente, não está aqui, mas quando a gente aprovou o regulamento de interferências no Conselho Diretor da Anatel para a consulta pública, a gente passou um vídeo, um teste de campo, em que um servidor da Anatel tinha uma televisão aqui, uma antena interna, e o servidor com um aparelho de celular, a uma distância mais ou menos da televisão aqui, e o servidor aqui com um aparelho celular, começava a dar interferência na televisão. E aí, com a utilização de um filtro desse tamanho, tamanho praticamente de uma média de um real, que é colocado na televisão, é ligado na televisão e na antena, praticamente, o servidor passou, então, o celular a praticamente colar na antena e não foi observado maior, não foi observada a interferência. Então, a Anatel, assim, a gente está bem seguro que a convivência é possível e não vai ter maiores implicações. Obviamente que isso vai gerar um custo que vai estar precificado no edital. Obviamente que as empresas de telecomunicações que vão participar do certame já vão ter, e elas estão participando dos testes de interferência, inclusive, elas vão ter a oportunidade também de precificar isso na hora de dar o lance. Uma abordagem importante que a Anatel tem feito é introduzir um sistema de elementos de autorregulação nesse processo, ou seja, a gente vai criar tanto um grupo de implantação quanto uma entidade administradora de processo de redistribuição e digitalização de canais, basicamente composta e financiada pelas empresas dos dois lados, telecomunicações e rádio difusão, e com a supervisão ou coordenação, em cada um dos casos, da agência. Isso tem se mostrado por experiências outras, uma abordagem interessante, uma abordagem que produz resultados efetivos. Então, essa entidade vai ser a responsável por coordenar as atividades de gestão de recursos para substituição de equipamento. Então, se tiver algum tipo de interferência, algum local precisar fazer a substituição de equipamento, essa entidade vai fazer a coordenação disso, toda a parte de indenização para aquelas emissoras de televisão que forem sair dessa faixa e ir para outra, uma faixa mais baixa, elas vão ser indenizadas, mas isso vai ser gerido por essa entidade, que vai fazer a compra dos equipamentos e a entrega disso para aquelas empresas. Isso a gente espera que gere uma eficiência maior nesse processo em que a gente obrigatoriamente prevê a presença de todos sentados na mesa e gerindo em conjunto essa solução. Isso tem se mostrado algo de um resultado muito positivo em outros casos, por exemplo, o caso do PGMC, do Plano Geral de Métodos de Competição, o caso da medição de banda larga, esse tipo de abordagem da agência tem se mostrado acertado e nesse caso é muito mais importante por se tratar de setores com interesses antagônicos que isso seja feito por uma entidade que consiga, observando todos esses aspectos, colocar isso em operação sem os custos de transação que existiriam caso não houvesse esse tipo de entidade, caso isso tudo ficasse a cargo de eventuais conflitos na agência. E, por último, os grandes eventos internacionais, eles possibilitaram, como eu falei, uma atualização do aprimoramento dos recursos de gestão do espectro pela agência e também uma evolução na forma de lidar com o uso temporário do espectro. A gente tem, publicou recentemente um regulamento, um novo regulamento, a revisão do regulamento do uso temporário do espectro, aumentando um pouco o prazo, criando elementos de incentivo às operadoras para que peçam a autorização com maior antecedência. É muito comum, por exemplo, vamos colocar aqui corridas de Fórmula 1, que um dia antes da corrida a Globo liga para a Anatel e fala, olha, preciso de uma autorização de uso temporário do espectro na véspera da corrida. Obviamente, imagina, a Anatel não dá autorização e a corrida não ser transmitida porque a Globo não pediu com uma antecedência certa. Então, o que a gente tem falado é, o que a gente propôs no regulamento é que o preço por essa autorização varia no tempo. Então, se ela pedir com um dia de antecedência, ela vai pagar muito mais do que se ela pedisse com os 15 dias que deveria ter pedido, até porque nesse tipo de evento é absolutamente previsto, não é algo, a data é certa, ela sabe com uma antecedência muito grande, não há razão porque é pedido estando em cima da hora. Esse é um exemplo, obviamente, tem diversos exemplos, isso atrapalha, obviamente, o trabalho da agência, mas, casado com isso, os novos instrumentos que a gente tem a oportunidade de ter agora na Anatel permite uma facilidade muito maior de gestão pelas próprias operadoras da infraestrutura delas. Então, uma outra ferramenta para exemplificar é uma ferramenta de gestão das antenas e compartilhamento das antenas. Então, a gente tem uma lei de disposição ao espectro, à emissão de radiação, em que obriga a um compartilhamento com menos de 500 metros de distância das antenas, com algumas exceções. a gente fez um... a gente está... a Anatel tem uma regulamentação sobre isso, mas a gente agora vai ter uma ferramenta específica em que, de forma automática, a operadora coloca aquelas coordenadas ali no sistema e o próprio sistema indica se há ou não há uma... por geolocalização, antenas com... naquela região e, obviamente, a empresa vai ter que dar alguma justificativa ou que há o compartilhamento ou, então, que alguma justificativa técnica para que esse compartilhamento não ocorra. Isso de forma automatizada e facilitando tanto o trabalho das empresas quanto da própria agência na gestão desse comando legal que vai a um encontro da política regulatória da agência de fomentar o compartilhamento. também, então, aqui, especificamente colocando os dispositivos que o regulamento de estampo horário coloca e essas aquisições que eu falei de software para simulação em cálculo de propagação de interferência, sistema de monitoramento de espectro, enfim, foi feito realmente um investimento grande da agência na sua capacidade de gestão do SPEC e esse é um dos grandes legados da Copa do Mundo para o nosso setor e para a atividade da agência.